Eu vim mandar um salve pra tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu Bilal. Oxi. Queda 6. Nil faz um milagre. Red vai marcar. Queda da fase de classificação. Eu tô empolgadíssimo. A energia está no quieto. Ó a Red aqui marcando. A ansiedade prevalece nesse começo. Ó a Red, ó a Red, ó a Red. Aqui teremos duelo entre Loud e Red. Mais uma vez. Equipes que caem próximos em Purgatório. Solo Tove é um tom perro especial. Pus aí e já rota a sua pressa por aqui mais alta. Mas não nem olha nesse momento. Ó a Pem também. Vai passando direto com o Gert um pouco mais atrás. Kaique acelerando viação Canela. Acelerando de perninha. Vai a pé. Sem desenrolo. Pulo o caralho que eu vou ver. Não sei se é uma tentativa pra, quem sabe, punir a Loud ou a Red ali na saída de chip. Porque a Pem agora briga com a Loud, né? Pela sua classificação pro top 12. Então talvez tenha sido uma estratégia pra punir a rotação. Mas quem tá indo pra cima é a Red. Caralho. Temos nove pontos de diferença e a Red agora tentando contestar. Caiu em cima, meu Deus. Eles caiu em cima da desgraça aqui, mano. O quinto lugar está imposto. Ela, por uma pontuação, acredito que não consigo o quarto lugar da SS, mas o seu quinto lugar... Mais uma troca por... Vai caio, vai caio! Aaaaaah! Caralho, o Crosse ficou um de vida, Guado. O Crosse ficou um de vida. Saiu todo, todo miado. O Crosse, o Crosse, o Crosse é o segundo de vida. Com 10 de vida, conseguiu ficar vivo. Temos uma competição internacional. Internacional. E as vagas estarão em jogo nas grandes... É, a Red tá na caça. A Red hoje passou o dia no encalço da equipe da Loud. E a gente tendo um Anreda, que já foi coach da equipe, que tem uma certa noção, uma certa visão do que a Loud faz normalmente. Em Bermuda, um pouco menos, porque em Bermuda a Red cai bem centralizada, mas a Loud é uma das equipes que chega em pique razoavelmente cedo. Ed, faz parte do competitivo. Não é perseguição, não é pessoal, não é birra. É simplesmente pensando em como garantir uma melhor condição para o seu time nas finais. É quase nada, é pouca coisa, Folhinha. Pouquíssima coisa. 14 pontos para passar. 13 pontos para igualar. Ele falou, joga tranquilo. Eles te ouviram, hein, Solota? Eles te ouviram e estão aí só de boa. Caralho! Ainda vai segurar um pouco ali. Mano, esse cara tá em cima de Paquitore, mano. Vamos ver. Ah, tem condição não, mano. Eita, lança, mano. Olha o lança, olha o lança. Eita, calma, mas... Olha o lança. Eita. Piado, olha o tamanho dessa safe. 34, cara, vive 10 equipes, desgraça. Pela equipe da Kabum, a Kabum caiu. A NewX agora vai na busca. Enquanto o Laude caiu, a torcida vai ao dele. Caraca, que granada de rapariga é essa granada do Nefira aqui, menino? Olha a granada dele, olha lá. Mas que porra é essa? Caraca, o Laude. E a Fier tá viva. Eles têm que torcer exatamente para a New... A Fier vai tentando somar abates. Quem sabe uma classificação milagrosa da Fier nesse... Caraca, viada. Meu Deus, mano. A Ux foi muito emocionante, mano. Cara, foi muito emocionante. A Ux... Ah, mó baila. Tem isso também. É que eu tinha esquecido que os caras eram mó baila. Por isso que é aquela... Capão subiu... Oreira foi eliminado pelo Fixa. E G-Zin leva... O Cruzeiro eliminado. O Nobru tem lança. Caiu o Nobru. Derrubou dois. Birida aqui no chão. Ele já soma a eliminação para cima do primeiro. E G-Zin derruba o autoboot. Olha só o Fixa fazendo o birida. O Anil, 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 a maçã, mano. O Anil, o Anil, a maçã, mano. Olha o que o Oros fez nesse momento. Nesse VD e o Balão, o Bosca vem para cima. Nativa também. Pode tirar a esperança. O Bosca vem punando. Nativa derruba o Porcão. O Boyca foi derrubado. Freud leva o Nativa. E G-Zin consegue derrubar o Néfiro. Meu Deus do céu. O Henrique eliminado do outro lado. Raposo soma o Abate. O Bosca acabou caindo pro lugar. Eita, caiu mais um. Olha o Luquing marcando a um. Porcão derruba o G-Zin. Caralho, esse cara passou. Leva o A1 nesse momento. Néfiro eliminado. Freud soma mais um Abate. Eita satanás, porcão. Cara, esse cara jogou muito, mano. Mano, mano, olha só. Anil jogou muito, mano. Essa partida foi muito foda, viado. Tá viva. São sete Abates. São pelo menos 14 pontos de eliminação. Olha só a trocação. Freud vai pra cima. A bala do MP40 segurou. Raposo foi pro outro lado. G-Zin tá no chão porque o derrubou. Meu Deus do céu. O Kaique na ponta. Foi eliminado. Niu X. Jogou muito, mano. Niu X pode ter operado um milagre nessa última queda. Ela pode ter carimbado uma classificação. E com essa sexta queda insana da Nil, eles conseguiram sair sim da zona de rebaixamento. Olha isso, viado. Olha isso, meu irmão. Olha só quem subiu. A Fia ficou. A Laude ficou. Tá ligado? Aí a PEN subiu, mano. Caralho, velho. Você é louco, mano. Muito doideira. Ou para a Série B. Do mesmo modo, a Laude que estava no G12 saiu. Dessa forma, não vai para a grande final. E dessa forma, Laude, Fir e NTZ e Niu X podem sim ainda cair para a Série B. Pois vão disputar. Caralho, viado. Tem isso aqui ainda, né? Eles têm que disputar ainda para ver quem vai ficar. Porque eu acho que daqui 2 vai para a Série B, né? É isso, Jog? Eu estou enganado ou 2 vai para a Série B ou é 1? Como é que é isso aqui? 2 desses 4 aqui vai para a Série B, né? Ou não? Como é que é? É 4... Então, pô. Não é 6 não, pô. É 6 não, pô. Poxa, tem 4 aqui, seu Jumento. 1, 2, 3, 4 aqui. Esses 2 aqui caem direto. Desses 4 aqui, quantos caem para a Série B a mais? É 2 ou é 1? É 2. É isso mesmo. O grupo de acesso com as outras equipes que virão da Série B. Líder Abates. Está uma maçã aqui ainda. Modéstia está aqui também. Agora, saca aí como vai funcionar o FIFA. Esse japa não dá, o bicho já entrou no top. Olha esse japonês. Ele tem 71 queda. Eu acho que ele não jogou, tá ligado? O bicho está aqui no top abaixo de novo, velho. Já pode ainda não, viado. Agora, saca aí como vai funcionar o FIFA e Continental Sirius. Tô, tês lá, Fred. Ave Maria. É, aqui internacional, mis companheiros. Achou que a gente ia deixar barato esse 2020? Toma, Otávio. Depois de desviar de tudo que é tiro, vai ter competição internacional, sim. Vai ter mundial. A FFCS. Chama na sigla. Free Fire Continental Sirius. E se é continental, é porque é de continente. Ou seja, é Brasil contra o resto da América. São Paulo, acertaram em Buenos Aires. Lançaram a Granada do Rio e acertaram no México. Ai, caramba! É, então se liga no que vão virar as finais da RBFF. Vamos estar doidos. Passa é só para um. Mas para acabar com o choro, tem vaga internacional para 10. Os quatro primeiros já se classificam direto para a decisão da Continental Sirius. Que é dia 28 de novembro. Caralho. Caralho, não está longe não, hein? Do quinto ao décimo, vão jogar o play-in da FFCS. Tipo uma refrescagem. Uma semana antes, dia 21. Marca aí. Nesse play-in, seis brasileiros e seis gringos. E só os quatro melhores passam para o dia 28. Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. É o áudio dele, né? Meu não. É o áudio deles. Quatro melhores da gringa. Valendo uma taça internacional para o time mais bravo das Américas. Vai ser de casa, porque o único avião que está podendo entrar é o do jogo. Mas nem por isso que vai deixar de ser bem louco. Tem ferinho a mais para as nossas finais. Uma surpresinha. Presentinho de fim de ano para o fã de Free Fire. Desce para a FFCS. Porque a gente é internacional. Oh, bicho atira. Ele atira do ele, mano. BD Loud é real? Logo em seguida, o Trem Bebê comentou. Fica tranquilo, meus manos. Dá Loud. Vamos representar vocês na final. Hashtag do BD. Ah, quer ser da Loud agora? E o Stark logo em seguida comentou. Se o Trem Bebê falou, tá falado. BD Loud é real. Vamos ficar felizes com o carinho dessa torcida. Espero que eles voltem dessa repescagem. LBFF sem Loud não é LBFF. O Free Fire tem estudo. O cenário do Free Fire é o melhor do mundo. Tem de tudo um pouco. Amo esse joguinho, na moral. Oh, tá de boa agora. No Avengers da Kabum, logo em seguida, deu parabéns aos players da New. Jogo justo e limpo. Infelizmente, hoje caímos. Peço desculpas a todos meus fãs.